Daniel, parte 8, estudando o livro de Daniel, uma visão histórica das profecias. Chegamos a mais um estudo e agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando. Estão a par dessa visão de Daniel que vai terminar. Daniel termina no capítulo 12 com a volta de Jesus, a ressurreição dos justos. Assim está lá no capítulo 12. Então Daniel encerra, digamos assim, na volta de Jesus. Enquanto o apocalipse avança para o milênio, pós-milênio, até Nova Jerusalém, o reino de Deus aqui na Terra, finalmente. Então hoje vamos estudar a última profecia do livro de Daniel. Essa profecia começa no capítulo 10. Então o capítulo 10, 11 e 12 é uma profecia só e o 10 é uma introdução da profecia. E Daniel começa dizendo assim, no ano terceiro, no terceiro ano de Ciro, rei da Péssia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra era verdadeira e tratava de um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Isso então foi por volta do ano 536, 535, que Daniel recebeu essa visão por justo tecido no terceiro ano de Ciro. Vamos explicar mais adiante essa data. Mas aqui temos um grupo de profecia, que vai Daniel 10, 11 e 12. A última profecia de Daniel, porque essa foi a última profecia dada, então ela abrange os três capítulos. Daniel 10 é uma introdução da profecia de Daniel 11. E essa profecia não foi dada através de visão ou símbolo, foi dada de um modo literal. O anjo explica a Daniel os acontecimentos que vai desembocar com Daniel 12, que é a volta de Jesus. Então Daniel 11, ele vai abranger ali desde o período grego e depois passa pelo período macabeu de Jesus, toda a idade média, moderna, contemporânea, até nossos dias. E termina na volta de Jesus, no capítulo 12. Então Daniel ouviu diretamente de Gabriel. O anjo Gabriel deu uma lição de história. E Daniel então entendeu a visão e não precisou de interpretação, já que a visão não era simbólica. Era uma visão literal do capítulo 11, que nós vamos ver nos estudos posteriores. Queremos ver aqui um detalhe, o seguinte. Aqui no terceiro ano de Ciro, Daniel disse que planteou durante três semanas. E Manjá desejava, não comeu, nem carne, nem vinho, entrou em sua boca, nem ele se ungiu com óleo algum, até que se passaram as três semanas inteiras. Então, no dia 24 do primeiro mês, estando Daniel na borda do Rio Tigre. Então vamos entender essa parte aí bem temporal do que Daniel está falando, porque é importante para a gente fundamentar a época realmente e o tempo que aconteceu. Então, primeiramente, vejam, visto que esta visão apareceu a Daniel no final de três semanas completas, ou inteiras, isso implica que ela deve ter ocorrido em um sábado. Ou seja, quero dizer que a profecia do livro de Daniel foi provavelmente dada em um sábado, porque essa expressão semana inteira, ela ocorre contando de domingo a sábado. Não se ocorre a cada sete dias. Na Bíblia, a expressão semana inteira é de domingo a sábado. É o ciclo semanal que começa no primeiro dia até o sétimo. Diferente da contagem ocidental, quando conta qualquer sete dias de que passou uma semana, de segunda a domingo, de terça a outra segunda, conta sete dias de quarta a terça da outra semana, ah, foi uma semana, mas a Bíblia, quando fala uma semana inteira, ela está falando que é o termo que se aplica a uma semana completa de domingo a sábado. Então, quando Daniel fala três semanas completas, ou três semanas inteiras, ele está se referindo a três semanas contando de um domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado. É exatamente esse o sentido ou o termo original. Então, isso implica que a visão de Daniel foi num sábado, no final da terceira semana, assim como João, que teve também a sua visão no dia do Senhor, que é o sábado. A Bíblia só admite o dia do Senhor como sábado, jamais outro dia. Então, no dia 24 do primeiro mês de Nizam, que Daniel deixa bem claro, quando a Bíblia fala, sempre se refere ao primeiro mês de Nizam, embora, mesmo quando a Bíblia fala que os judeus comemoram o ano novo dele, o Rosh Hashanah no sétimo mês, mas ele não usa o nome de primeiro mês. Primeiro mês é só para Nizam, mesmo que o ano novo dele seja no sétimo mês. Mas, justamente, é o sétimo mês e não passa a ser primeiro mês. O calendário continua sendo o primeiro mês a partir de Nizam, que começa na primavera, e a primavera em torno hoje entre 19 e 21 de março, pode ir de 19 a 21, e então começa entre março e abril. Uma pega entre 19 e 20 e 21 de março e termina, então, em abril, 30 dias depois. Então, Daniel estava às margens do rio Tigre, ou Hidekel, lá na Mesopotâmia. As três semanas de Jesus Daniel terminaram, então, no dia 24 do mês de Nizam, e, portanto, começaram no quarto dia, no domingo. O quarto dia, então, tem que ser um domingo, envolvendo o período da Páscoa, que ocorria em 14 de Nizam, ou seja, nesse período que começou do dia 4 até o dia 24, então, isso abrangeu o período da Páscoa, que começa de 14 de Nizam, entra, então, com o Pansasmus, mais sete dias e termina aí dia 21, 22. Daniel ainda estava de jejum nesse período festivo. E, exatamente nesse dia, ou seja, no dia 24 do primeiro mês, ele viu um homem vestido de linho fino, era um ser celestial. Daniel viu com roupa de sacerdote. Então, voltando à questão do tempo, no calendário montado, de acordo com o calendário atual, nós fizemos um calendário, desde a criação, mas baseado nas regras do calendário atual, que é o nosso aqui, gregoriano, o calendário ocidental. Então, o ano que teve o primeiro, o dia 4, como domingo, e daí você conta 4 semanas inteiras, para que o dia 24 termine num sábado, que dá 3 semanas inteiras, é exatamente o ano 535. E esse foi o ano do terceiro ano de Ciro. Então, isso faz com que a cronologia bíblica realmente fique agora amarrada à cronologia histórica. Alguns, se entendessem que Ciro passou a governar 1539 para a casa de Babilônia, não faz sentido, nem um ano depois, nem dois anos depois. O que acontece aqui é que o terceiro ano de Ciro foi 1535. Então, isso o calendário aqui deixa bem claro sobre essa data. E Daniel tem aí uma pérola nessa parte que ele escreveu dessa visão, traz essa informação muito precisa, muito boa, para a gente fazer um vincular a cronologia bíblica com a cronologia histórica, e aí poder dizer que não há erro. A Bíblia realmente é o livro que determina a história, que dá rumo à própria história. Então, o terceiro ano de Ciro foi no ano 535. Essa é a informação que nós temos. Agora, historicamente, diz que Dario Medo, quando ele governou a Babilônia, quando Ciro conquistou, mas quem reinou foi Dario Medo, diz que ele reinou dois anos. A gente pode entender de duas maneiras esses dois anos. Ele pode ter governado dois anos inteiros, então, de 539 a 538, e de 538 a 537. Logo, o primeiro ano de Ciro teria sido aqui no ano 537, de 37 para 36. O segundo ano, de 536 para 535, e o terceiro ano, de 535 para 534. Mas, há casos em que essa contagem inclui o próprio ano, e não é uma contagem, vamos dizer, precisa. Digamos, Dario, o Medo, governou dois anos. Então, ele governou 539 com a queda e morreu em 538. É uma segunda opção. Se isso aconteceu, então, Ciro ainda começou a reinar em 538. Então, o primeiro ano de Ciro teria sido 538, 537. O segundo ano, de 537 e 536. E o terceiro ano, entre 536 e 535. Mas, nesse caso, não bate com o calendário. Veja só que aqui eu fiz um, vamos dizer, forcei a barra para dar essa questão de dois anos, mas, realmente, não vai coincidir com o calendário bíblico, segundo a informação de Daniel, que seria o ano 535. Logo, essa informação seria mais precisa. Em que Dario, o Medo, governou dois anos, porque a queda de Babilônia se deu no mês de outubro do ano 539. Então, outubro de 538 ou até 538, ele faria um ano. E há um mês, algum tempo aí de 537, é que ele estaria aí no segundo ano, então morreu. E esse passa a ser o primeiro ano de Ciro, em 537. Para que, então, confirme ou esteja de acordo com a Bíblia. Veja algo interessante, como a Bíblia também conta, a contagem bíblica, que muitas vezes a gente precisa entender como Jesus disse que morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Porque, quando ele diz isso, ele está contando o próprio dia, sexta, sábado, domingo, então, terceiro dia. Aqui, veja que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos. Depois de Acasias, quem reinou foi Jorão, sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Acasias reinou no 17º ano de Josafá, e Jorão reinou no 18º, o que daria um ano. Mas, exatamente como é a contagem, no 17º ano de Acasias, foi o primeiro ano dele de reinado. Quando chegou o 18º ano de Josafá, então, foi o segundo ano dele de reinado. Não importa em que mês ele morreu, mas conta só no ano, né? Conta a partir do ano. O primeiro ano foi 17º, no segundo ano foi 18º. Embora ele morreu nesse ano, já assumiu outro. E a Bíblia diz que ele reinou dois anos, né? Mas, é nesse sentido aí que, muitas vezes, a contagem bíblica inclui o próprio ano que começou. Então, a segunda profecia de Jeremias, ele diz que toda esta terra virá ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias 25, 11. E o versículo 12 ainda diz, Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E ainda a profecia de Jeremias 29, 10, diz o seguinte, Então, observe que esses 70 anos para a Babilônia foi justamente no ano da sua queda, em 1539. E aí, se você vai regredir 70 anos atrás, você vai chegar ao ano 609, que foi a queda de Aram. Na queda de Aram, Babilônia ali já mostrou quem é que manda no mundo. Na queda de Aram, a Babilônia já despontou como uma potência mundial, dominando todas as nações. Observe que a profecia de Jeremias não diz que os 70 anos é para Jerusalém, mas as nações, estas nações, porque não só foi Jerusalém, mas Babilônia dominou várias nações ali na época. Logo, nós percebemos que em 1539, os 70 anos se completaram, mas observe como Deus diz na profecia, assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, então eu atentarei para vós outros. Então, primeiro se completam os 70 anos para a Babilônia. Deus não disse que seria 70 anos cativeiro, ou o povo passaria 70 anos cativeiro e sairia imediatamente, mas logo que se cumprisse, então primeiro espera se cumprir os 70 anos para a Babilônia, então depois viria a libertação do povo. E aí nós vimos que em 1539 caiu Babilônia, 70 anos se cumpriu, então Daniel foi quando ele também invocou a Deus na sua oração, porque ele entendeu que os 70 anos de Babilônia agora já tinham se cumprido, então logo faltava agora Deus libertar o seu povo. E Daniel, muito preocupado com isso, ele orava, ele buscava a Deus. Mas nessa oração de Daniel, Luiz diz que a oração ocorreu no terceiro ano de Ciro, e o decreto que Ciro deu para todo o povo judeu voltar para Jerusalém foi no seu primeiro ano, foi só o decreto, mas a gente sabe que o povo não saiu imediatamente, isso ia levar um tempo para se arrumar, para colocar as coisas lá, fazer bagagem e tudo, não foi imediatamente. Então, com isso Daniel estava preocupado se o rei ia cumprir realmente o decreto. Vamos ver mais adiante, quando fala no terceiro ano de Ciro, que Daniel teve essa visão, e a gente viu aqui que Daniel, no terceiro ano de Ciro, ele já estava com 70 anos, porque Daniel foi levado cativo no ano 605, antes de Cristo, então no ano 1535, Daniel fazia lá 70 anos que ele estava na Babilônia. Mas a oração dele não foi por esses 70 anos, porque o decreto de Ciro já tinha saído há três anos atrás, ou quase três anos atrás, a preocupação dele era outra, porque o decreto de Ciro foi no primeiro ano, e não no terceiro. E Daniel disse que naquele dia, ele esteve triste por três semanas completas, e aí ele jejuou, é o que chamamos de jejum de Daniel, onde ele se absteve de vinho, de algumas regalias, e ficou só no básico, nos legumes, nas frutas, num regime mais frugal. E foi quando ele disse que levantou os olhos, e olhou e viu um homem vestido de linho, e os seus lombos sigidos com ouro de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus pés como cor de bronze polido, e a voz de suas palavras como voz de uma multidão. E ele disse que ficou, pois, só, e viu aquela visão, e não ficou força nele, e transformou-se a sua formosura em desmaio, e não reteve, e Daniel caiu, perdendo a sua vitalidade, sua esforça, ele desmaiou. Até que um homem veio, e tocou nele, e ele levantou. Quem era esse ser? Quem é esse ser que Daniel viu na sua visão, que retrata a mesma descrição que João teve também lá no Apocalipse? Jesus Cristo é o personagem retratado no primeiro capítulo do Apocalipse, e a mesma visão que Daniel teve. Nós vimos que existe um paralelo muito grande entre Daniel e Apocalipse. São dois livros proféticos e apocalípticos. Daniel, no Velho Testamento, ele está no 27º colocação, na ordem, Daniel é o 27º livro do Velho Testamento. Assim, veja que também o Apocalipse é o 27º livro do Novo Testamento. E Daniel tem a mesma visão que João ia ter mais tarde, a mesma visão de Jesus Cristo. E essa descrição é um paralelo perfeito da descrição de Apocalipse 1. Então, Daniel 10, foi Jesus Cristo que desceu do céu para estar com o angustiado profeta. E Jesus Cristo está com os vestidos, com as vestes sacerdotais, vestido de linho, com cinto de ouro, é as vestes de um sumo sacerdote. Porque o sacerdote, no seu ofício diário, ele tem todo um aparato das pedras, do urim, do tumim, mas no dia da expiação, ele tira todo aquele aparato sacerdotal e veste as roupas de sumo sacerdote, que é um linho fino com um cinto de ouro. Essas são as vestes do sumo sacerdote. E então o homem veio, lhe tocou, ele renovou as forças e Daniel se levantou. Mas ele ainda diz, Daniel é um homem muito desejado. Outras traduções dizem, um homem muito, muito amado. Está atento às palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando dele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Então, essas palavras, muito gratificantes, saber que Daniel era muito amado. E Deus, ele ama. Daniel era amado por Deus. Então, Deus nos fez igual a ele para amarmos e sermos amados. Então, o anjo Gabriel lhe disse, não temas, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu ouvi. Então, nossa oração tem poder de mover os anjos. A oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros celestiais. A oração, ela é poderosa enquanto não oramos, nada acontece, nada podemos fazer, mas podemos fazer muitas coisas depois que oramos, porque nós vamos pedir para Deus intervir. Deus não pode intervir sem a permissão, Deus não pode intervir sem que nós deixemos. Então, Deus é soberano, Ele controla no mundo, mas na vida humana, nós temos uma liberdade, um livre-arbítrio onde Deus não pode intervir, Deus nos mantém, nos sustém e Ele intervém até certo ponto para manter-nos vivos. Mas, em relação a nossas escolhas, precisamos pedir. Quando nós pedimos por nós ou intercedemos por outro, então Deus, Ele age porque alguém está querendo, alguém está pedindo. Então, uma coisa é certa, Deus ouve a nossa oração, Ele responde de acordo com a sua vontade e devemos aguardar com perseverança, paciência e confiança. e Deus está sempre disposto a responder as orações que estejam em harmonia com a sua vontade. Daniel estava fazendo oração em prol da libertação do seu povo e um fator muito importante, Daniel estava pedindo para que se cumprisse a promessa que Deus fez. Então, era algo que Deus já tinha prometido e Ele estava pedindo para Deus porque Ele não estava vendo o cumprimento da promessa. mas o Daniel não estava vendo também era o que estava acontecendo por trás dos bastidores e a luta cósmica entre o bem e o mal, o grande conflito. Então, assim devemos também entender que se é algo que podemos cobrar, vamos dizer assim, de cobrar de Deus, podemos cobrar a sua promessa, mas não podemos cobrar de Ele nada do que Ele não prometeu. E quem achar que aqui no mundo vai ter uma vida de fartura, de riqueza, de bênçãos materiais, prosperidade, nada vai faltar, não existe promessa nesse sentido. Promessas temos de que Deus nos dá, de que daríamos coisas, mas não impede que nós passássemos por sofrimento ou doença ou tentações ou situações, porque nós estamos sujeitos a isso. Então, mesmo Deus já tendo dado a promessa de que Ele libertaria o seu povo e seria pela mão de Ciro, o seu ungido, então Deus permitiu que Satanás agisse na mente de Ciro, respeitando seu livre-arbítrio, mas por causa da oração de Daniel, Deus interveio e também enviou o seu anjo Gabriel para atuar na mente de Ciro, influenciando favoravelmente. Então, isso mostra que Ciro deu um decreto no seu primeiro ano, mas a realização ou o cumprimento desse decreto estava de alguma maneira sofrendo algum atraso. Há quem entenda que a oração, esse jejum de Daniel, foi porque o povo lá em Jerusalém estava passando por uma perseguição devido ao Samaritano, que não estava deixando o templo ser construído. Mas, aqui vamos ver que havia essa luta aqui entre o bem e o mal. E a luta entre o príncipe do reino da Péssia, como diz aqui, como diz o anjo Gabriel, ele me resistiu por 21 dias. No mesmo tempo que a Daniel estava orando, o anjo estava lutando, estava resistindo para estar lutando com quem para não se cumprir o propósito de Deus. Quem é o príncipe da Péssia? Gabriel deixou claro que os poderes do mal lutaram pelo controle da mente de Ciro durante 21 dias enquanto Daniel orava e jejuava. Havia uma luta, uma luta invisível dominando a mente de Ciro para que ele, quem sabe, fizesse como o faraó, voltasse atrás do seu decreto para não deixar o povo ir. E a gente sabe que o diabo está por trás disso. Havia um grande conflito e esse conflito era justamente Deus já tinha dito que Ciro cumpriria o seu propósito, libertaria o seu povo e o seu templo seria reconstruído. Ciro conhecia a profecia de Isaías que falava a seu respeito. Com certeza, Daniel ou ele mesmo teve esse conhecimento. Mas, iria Ciro cumprir essa profecia? Satanás tentava persuadir o rei Ciro a não executar o decreto de reconstruir o templo. O inimigo não brinca em serviço. Ele pensava que podia ser mais forte que Deus. Daniel intercedia em oração. Deus confortou Daniel e enviou Gabriel para fazer com que Ciro mantivesse seu propósito de pôr em prática o decreto de reconstrução do templo. Deus não força a vontade humana. Ele envia o seu Santo Espírito e seus anjos para pleitearem com os homens para resistir ao mal e seguir a sua justiça. Foi por essa razão que a oração de Daniel não foi imediatamente respondida. A resposta foi delongada por 21 dias até que Ciro o rei da Péssia fez a sua escolha para o bem pelo seu livre-arbítrio. Então depois de muita luta depois de 21 dias de luta então Ciro finalmente faz cumprir o seu decreto e não só decreta mas como ele dá sua contribuição ele devolve tudo que Nabucodonosor trouxe para o templo e permite que o templo seja reconstruído e o príncipe do reino da Péssia que resistiu quem é ele? Vejam o seguinte Deus Deus nunca chama um rei o que nós chamamos de rei aqui da terra Deus nunca chama de rei porque o rei é Deus ele é o rei como Pilatos perguntou tu és rei? Então Jesus disse para isso eu vi ao mundo o rei realmente da humanidade é Deus é Jesus e ele então não chama nenhum outro homem de rei e ele no lugar disso ele chama de príncipe veja como ele disse a Jeroboão vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor Deus de Israel diz tirei-o dentro do povo e o tomei-o e o tornei líder líder tem algumas versões que fala príncipe sobre meu povo como diz aqui em relação a Saúra amanhã estas horas enviarei um homem da terra de Benjamim o qual girás por príncipe sobre meu povo Deus no dia reina o povo queria um rei queremos um rei queremos um rei mas Deus quando fala com Samuel diz que ele escolheu o céu para ser o príncipe porque o rei era Deus Deus não abriu mão de sua majestade nem de sua soberania para governar o povo senão o povo ia colocar o rei acima de Deus mas Deus está dizendo bem claro que ele foi escolhido como príncipe ou seja está abaixo do rei está subordinado ao rei que é o próprio Deus desde o dia em que ainda Deus fala sobre Davi segundo as crônicas 6.5 desde o dia em que eu tirei meu povo da terra do Egito nenhuma cidade escolhi de todas as tribos de Israel para edificar a casa onde estivesse meu nome nem escolhi homem que fosse príncipe sobre meu povo então Ciro é considerado rei da peça mas para Deus o próprio Deus falando ele então diz ele se refere a Ciro como príncipe da peça porque o verdadeiro rei é o senhor dos exércitos e o que teria acontecido se Daniel não tivesse orado mas vimos que através da oração de Daniel ele ajudou o anjo naquela luta combatendo as forças do mal a razão de suas orações nem sempre ser respondida imediatamente é porque existe um conflito entre anjos bons e maus na mente de cada pessoa muitas vezes a questão de ser a oração não é respondida lembre-se estamos vivendo um grande conflito e esse grande conflito podemos ser acusados como foi Jó dentro de Deus de seguir a Deus só porque ele nos dá tudo ou não deixa faltar nada ou simplesmente ele nos acusa de nossos pecados dizer que somos indignos de receber a benção de Deus ou a resposta de Deus então vivemos um grande conflito não esqueçam não podemos esquecer disso então mesmo que você não compreenda creia mesmo que você não entenda continue crendo porque Deus é o nosso pai é o nosso senhor ele nos ama muito e quer sempre o nosso bem então quando diz que o príncipe rei da peça resistiu por 21 dias o versículo fala da tremenda luta que o anjo Gabriel teve que travar contra as forças do mal a luta foi tremenda nele nem ele o anjo mesmo pôde suportar sozinho e necessitou de ajuda de um ser extremamente superior e poderoso que é Miguel o príncipe o vosso príncipe só com a ajuda de Miguel as forças do inimigo foram contidas e a batalha foi ganha o anjo Gabriel sozinho não pôde lutar contra Satanás Satanás também ele veio do céu como um anjo poderoso quem diga que Gabriel quem ficou no lugar de Lúcifer lá no céu ou seja eles tinham forças iguais mas como Satanás é do mal e sempre joga sujo o anjo então não conseguiu vencê-lo sozinho porque o anjo não age com contrapassas ou com qualquer outro meio que não seja a verdade e quem é Miguel ele é mencionado em apenas cinco lugares e todas as vezes que ele é mencionado ele está em conflito com Satanás o nome Miguel é um nome de guerra e o pastor o doutor Rodrigo Silva ele disse que o seguinte se Jesus descesse aqui para lutar com o diabo como Deus então nem luta haveria nem seria nenhuma luta então Jesus assume uma forma de Miguel como um arcanjo para poder lutar com Satanás como se fosse de igual para igual no sentido de força ou poder mas que não tivesse com a vantagem insuperável que Satanás pudesse então dizer que seria uma luta injusta então a palavra Miguel em braico significa quem é semelhante a Deus quem é como Deus na realidade a palavra Miguel é um desafio quem é igual a Deus Satanás quis ser igual a Deus quando a Índia era Lúcifer no céu nesse capítulo Miguel é identificado como um dos primeiros príncipe em Daniel 12 Miguel é o protetor particular de Israel em Judas 9 e 1 Tessalonicense ele é o arcanjo poderoso que ressuscitou Moisés e ressuscitará todos os mortos em Cristo então em Apocalipse 12 7 mostra claramente o grande conflito entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos Miguel tem anjos que estão sob suas ordens eles são leais ele teve autoridade de expulsar Satanás e seus anjos de habitarem no céu Satanás é colocado em seu devido lugar como ser inferior é a luta de um poderoso arcanjo contra um querubim caído então Miguel é Cristo é o Cristo guerreiro lutando pelo seu povo contra Satanás toda vez que a Bíblia descreve Cristo em luta contra o mal defendendo o seu povo ele é chamado de Miguel e lança o desafio quem é igual a Deus só ele pode responder eu sou pode parecer estranho a Bíblia chamar Jesus de arcanjo mas na realidade ser um arcanjo significa que ele está acima dos anjos é o comandante e chefe dos anjos e não um anjo criado por Deus anjo significa mensageiro o único arcanjo citado na Bíblia é Miguel o único que tem poder de ressuscitar os mortos porque ele é a própria essência da vida eu sou o caminho a verdade e a vida disse Jesus então por isso que ele assume a forma de Miguel para que possa lutar no combate contra o mal e não totalmente como um Deus como seus poderes todo poderoso divino porque aí seria um digamos assim um combate injusto mas nisso o próprio Deus ele vamos dizer assim se rebaixa ele se diminui nessa luta entre o bem e o mal coisa que ele fez mais ainda ao deixar sua divindade e vir morrer por nós aqui na terra então foi ainda mais digamos assim humilhante mas antes disso ele se diminuía para que pudesse lutar por nós durante a batalha contra o mal os anjos são subordinados e obedecem a Miguel porque Miguel é Cristo e Cristo é Deus Cristo é o próprio Deus depois que Miguel interveio as forças do inimigo foram contidas Gabriel pôde permanecer na terra ao lado dos reis da Pérsia durante dois séculos por cerca de 200 anos de domínio do império Medopérsia a fim de influenciá-los no cumprimento dos propósitos de Deus e Gabriel diz agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias pois a visão se refere a dias ainda distantes e ao falar ele o Gabriel comigo Daniel diz que abaixou o rosto para a terra e não tinham o que falar ficou mudo então a visão o que vai acontecer depois no capítulo 11 o que nós vamos ver é a história do povo de Deus a partir então do império grego ele diz que ainda haveria Gabriel diz que ainda haveria três reis da peça e o quarto seria acumulado de riqueza então depois continuaria a Grécia que nós vamos ver no próximo estudo então Gabriel diz o motivo porque veio ter com Daniel ainda lutaria contra o príncipe dos peças contra as forças do mal na mente dos reis peças durante todo o seu período de reinado até que viesse o príncipe da Grécia e foi Alexandre o grande e aí dominasse viesse o terceiro império que Deus mostrou na profecia da estátua e assim como dos animais então o império peça durou 208 anos todo o domínio peça desde o ano aí na verdade vamos ver aqui o cálculo né a gente viu que o império peça caiu no ano 300 e 1 para Alexandre o grande isso aqui menos o ano quando o Ciro começou a reinar em 1537 então 206 anos porque ele coloca 208 1 ano conta a partir de 1539 mas como já mostramos aqui o império peça não começou em 1539 já que Dario o rei dos médios foi ele que governou a Babilônia por dois anos só depois é que Ciro começa agora o império medo-peça começou realmente em 1539 porque houve ali uma fusão ou uma união ou um acordo então a bíblia diz que é o império medo-peça não só foi o império peça então quando a gente conta o império medo-peça então realmente dá 208 anos e foi quando então termina com Alexandre o grande quando venceu Dario III o condomano no último rei peça na batalha de Arbelas Gabriel desceu a corte-peça no terceiro ano de Ciro 535 aqui está 536 mais 535 no dia 4 de janeiro começou a lutar por 21 dias até o dia 24 então de 535 a 331 foi o período aí peça o que chama o império aquemênida o império medo-peça você conta em 539 mas o império peça aquemênida foi fundado por Ciro então foi a partir do ano 535 até o ano 331 e nós temos aí então 206 anos quando Gabriel saiu a Grécia pôde dominar a pérsia com toda a força então Gabriel estava lá para garantir que a pérsia cumprisse o seu propósito cumprisse o propósito de Deus em todo o seu reinado mas depois teria que vir a Grécia a pérsia não duraria para sempre a tarefa de Gabriel foi perfeitamente cumprida com a ajuda de Miguel durante o reinado das pérsias o templo de Jerusalém foi reconstruído por decreto de Ciro e de Dario I ou Dario Estapes Jerusalém foi reconstruída por ordem de Artexer X1 até quando ele deu o decreto a extra no ano 457 no ano que começou então a profecia das 70 semanas de Daniel assim o povo de Deus pôde voltar para sua terra para o cumprimento da profecia da espera do Messias a verdade de Deus foi milagrosamente preservada durante todos esses anos bem como o remanescente fiel então percebam que eu quero sempre dizer que o inimigo sempre tem procurado batalhar para que o plano de Deus não se consuma para que a vontade de Deus não seja realizada para que o propósito de Deus não seja consumado Jesus Jesus é o Messias prometido da linhagem de Davi e essa linhagem viria com Davi da tribo de Judá e observe que aqui Jeconias que é o rei Joaquim foi levado cativo porque Danabocodonosor veio para destruir Jerusalém no ano 597 mas Jeconias tomou atitude de quem ouviu a pregação de Jeremias todo aquele que se rendesse era poupado então para evitar uma destruição iminente da cidade e obedecendo a voz de Deus Jeconias se entrega e Danabocodonosor leva Joaquim ou Jeconias para Babilônia e ele permanece lá 37 anos como prisioneiro lá de Babilônia de Danabocodonosor ele só é liberto com a morte de Danabocodonosor por seu filho Vilmerodac e quando ele assume é que liberta Jeconias então observa a tentativa de Satanás primeiro ele queria destruir matar o último descendente davídico do Messias se Satanás tivesse êxito em matar qualquer um dessa linhagem aqui de onde viria o Cristo ele teria impedido o nascimento do Messias mas vimos que mesmo depois de 37 anos de preso Jeconias casou ou ele casou durante a Índia na prisão ou depois que foi liberto já que ele foi ele foi levado para Babilônia com 18 anos 37 anos depois ele foi liberto com 55 anos então estava em condições de casar de ter filhos e aí ele teve Salatiel que foi pai de Zorobabel e aí a linhagem messiânica continuou mas era a intenção de Satanás fazer de tudo para destruir a linhagem de Davi para impedir que viesse o Messias impedir os propósitos de Deus na reconstrução de Jerusalém se ele pudesse impedir que o povo voltasse para Jerusalém que o templo fosse reconstruído que a cidade fosse reconstruída ele também estaria impedindo que viesse o Messias então ele sabia que haveria o Messias e o descendente da mulher e ele fez de tudo para impedir que isso acontecesse mas o plano de Deus nunca sofre falha Deus é soberano e ele faz cumprir o seu propósito e o anjo então conclui o capítulo 10 dizendo contudo eu te declararei o que está escrito ou gravado na escritura da verdade escritura da verdade pode ser livros especiais que tem registrado fatos a respeito de eventos vindouro então o profeta Daniel revela a certeza de que existe alguém além das estrelas alguém que nos ouve alguém que está atento às nossas orações alguém um Deus pessoal que ama e se preocupa com suas criaturas o livro Daniel nos dá essa certeza nós não somos um alfinete no espaço nós não somos um grão de areia perdido no nada nós temos a atenção do criador do rei do universo por nós porque ele nos ama não porque somos importantes ou merecedores nada disso mas simplesmente porque ele nos ama e ninguém há como diz o anjo que se esforce comigo contra aquele senão Miguel vosso príncipe então Gabriel faz uma tremenda revelação não há ninguém que possa enfrentar um inimigo frente a frente a não ser Miguel Cristo poderoso guerreiro que só pode seu povo em momento oportuno Jesus vem e ele se for necessário ele se diminui da sua da sua divindade para assumir uma forma menos 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 Deus para lutar contra Satanás que era só um anjo então Cristo e Gabriel estavam unidos na tarefa de lutar contra as hostes de Satanás que se esforçava para segurar o controle dos impérios da terra mas todo o céu estava interessado nesse conflito nesse grande conflito pois Miguel o vosso príncipe foi o campeão do lado de Deus do lado de Deus Pai nesse conflito assim como estamos na iminência da volta de Jesus precisamos entender que o segredo da vitória do povo de Deus é a oração é a confiança nele e saber que Deus vai realizar o seu plano e o seu propósito que Jesus em breve virá embora o inimigo está fazendo de tudo dentro da igreja e fora da igreja para impedir que Jesus venha e como Jesus deu como último sinal a pregação do evangelho então para ele interessa um povo morno um povo que não esteja preocupado em espalhar em pregar em viver o evangelho para que assim ele queira que Jesus não venha mas Deus Deus vai realizar o seu propósito ele vai fazer com que o seu povo se desperte para que termine essa obra e Jesus venha logo somente humilhando-nos perante o criador do universo poderemos como servos de Deus fazer avançar a sua obra nunca deveremos depender dos nossos próprios esforços ou da ostentação exterior para o sucesso o segredo da vitória é ter Cristo à frente da batalha não desanime-se ninguém liga pelo contrário quando fazemos a obra de Deus quando vivemos a obra de Deus quando vivemos em santidade somos criticados ridicularizados xingados zombados perseguidos somos motivos de chacota de bullying até de violência até da morte inclusive então mas nada disso deve nos deixar desanimar tudo isso é a astuça do inimigo para que a gente não ore não vá para a igreja não leia a bíblia não pregue não testemunhe porque justamente é tudo que o inimigo muitas vezes quer para impedir que se consuma a obra de Deus a vontade de Deus não deixemos vamos desejar o céu desejar a eternidade fazer tudo que tiver ao nosso alcance para cumprir o propósito de Deus para viver o evangelho para fazer o evangelho crescer e para testemunharmos e o evangelho assim chegar em todo mundo e aí vem o fim e então estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade aqui na nova terra que Deus abençoe a todos e não esqueçam para que essa mensagem vá mais longe divulgue compartilhe dê seu like e se inscreva no canal para que possamos espalhar essa mensagem a todo mundo na nossa geração e Jesus venha logo amém